Lucas capítulo 9, verso de número 46, diz assim que os discípulos eles estavam ali conversando e eles começaram com a conversinha que eles sempre tinham, quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Quem que vai sentar na direita dele? Quem vai sentar na esquerda? Quem é o top? Quem é o discípulo favorito? Quem é o mais espiritual aqui? Por quê? Porque se você não cai na rebeldia, você pode cair na competição. Que é desonra entre os iguais. Por quê gente? Porque nós acreditamos que se eu desonro a outra pessoa e diminuo ela, eu fico maior. Quando alguém dos nossos iguais chegam com alguma coisa muito legal contando, logo nós queremos desfazer essa coisa muito legal para a gente se sentir melhor. Quer um exemplo? Caim e Abel. Abel chega com uma oferta ao Senhor e Deus ama aquela oferta, aceita a oferta e Abel, só que ele não aceita a de Caim. Então ao invés de Caim ir para casa para aprender a verdadeiro conceito de oferta, ele mata Abel. Então ao invés de eu melhorar, eu mato o outro que é bom e agora eu estou top. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso muitas vezes é inconsciente, ok? Só que eu estou trazendo luz hoje. A sua vontade de falar mal das pessoas é para fazer você se sentir melhor. Sim ou não? Porque se eu tenho um problema com mentira, falar de alguém que tem problema de adultério, me faz mais santo. diminuir alguém dá a impressão de me fazer maior. Então nós vamos ter que romper com essa cultura de desonra. Você já reparou que a maioria dos nossos apelidos são de desonra? Sim ou não? A maioria dos nossos apelidos, um com o outro, são apelidos de desonra. Denegrindo a pessoa, diminuindo a pessoa, maltratando a pessoa. Então a pessoa chega no nosso meio, a gente já começa com piadas que diminuem a pessoa. Porque é uma cultura. Agora eu quero desafiar a gente aqui, você que está me ouvindo, a estabelecer uma cultura de honra. Uma cultura de elogio. Imagina que as pessoas chegam e você fala assim, ô lindão. Ó que apelido legal. Ô cheiroso. Ô bonitão. Ô gênio. Mas não tipo sarcástico, né? Ô gênio. Uma cultura de elogio, gente. Vira para a pessoa que está ao teu lado aí, faz um elogio para ela, eu quero ver. É uma cultura onde a gente deseja que o outro vá mais longe do que a gente. Você olha para o seu irmão, para a sua irmã e você deseja. Imagina se olhar, vamos falar de irmão e irmã mesmo, de casa assim. Olhar para o seu irmão e sua irmã e falar, Senhor, que eles sejam mais ricos do que eu, Senhor. Olhar para os seus primos e que todos prosperem mais do que eu, Senhor. Olhar para os seus amigos aqui da igreja, Senhor, que todos eles têm experiências com Deus maior do que as que eu tenho, Senhor. Olha o que Jesus diz para eles exatamente nesse texto. Eles estão falando, quem é o maior? Jesus pega uma criança e diz assim, aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Sabe quem é o maior entre vocês? Aquele que deseja que todos sejam os maiores. Sabe quem é o maior? Aquele que dá a plataforma para que outros cresçam. É aquele que serve. Essa é a cultura da honra, servir. Sabe, eu queria que a gente praticasse a fofoca inversa. Sair falando bem de todo mundo. Pratique a fofoca inversa, gente. Seja um fofoqueiro do bem. Sair falando bem de todo mundo. Encostou em alguém e falou, nossa, você viu o fulano? Que cara top, né? Meu Deus, cara maravilhoso. Cara precioso. Que cara de Deus. Meu pai contava a história de um homem que só sabia falar bem de todo mundo. Ele arrumava elogio para todo mundo. Ele só via coisa boa em todo mundo. Aí um dia alguém falou assim, não, hoje eu vou pegar ele. Hoje eu vou pegar ele. E hoje ele vai falar mal de alguém. Aí ele chegou perto do cara e falou assim, e o diabo, hein? Aí o cara virou para ele, ô sujeito trabalhador, né? Meu Deus. Meu Deus.